Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos ver que reine a paz e a tranquilidade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. E passamos a atingir o país inteiro que começou ao ponto que todo mundo andava de radiozinha de pilha no ouvido. A partir daí, foi a ordem do governo central para destituir o governo do Rio Grande do Sul, para bombardear o Palácio, para, enfim, ocupar tudo lá. Bombardear, inclusive com ordem dada à base aérea local.